Eleições 2022. O PSB oficializou hoje a indicação de Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula do PT. Alckmin ficou 33 anos no PSDB e foi adversário de Lula na eleição à presidência em 2006, quando perdeu no segundo turno. Em 2018, o ex-governador paulista ficou em quarto lugar com apenas 5% dos votos. No dia 23 de março deste ano, filiou-se ao PSB após perder espaço no partido que ajudou a fundar. Em outras ocasiões, tanto Lula quanto Alckmin já tinham dito que, apesar de terem sido adversários no passado, o debate era de outro nível e os pilares democráticos nunca antes tinham sido questionados. E esse foi o mesmo tom adotado hoje nos discursos. Ambos falaram que a disputa de 2022 não será entre a direita e a esquerda, mas sim entre a democracia e o autoritarismo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT, entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin, entre Suplicy e Fernanda Henrique Cardoso, entre Lula e Fernanda Henrique Cardoso, entre Dilma e Serra, porque era uma política civilizada. A gente terminava um comício em qualquer lugar deste país, você entrava no restaurante, estavam as pessoas do PSDB com as camisas do PSDB tomando cerveja, entravam as pessoas com a camisa que me apoiava do PSDB, do PT, a gente ia se cumprimentar e, dependendo da relação da amizade, até uma cervejinha juntos a gente tomava. Hoje nós não temos isso no Brasil, hoje nós temos uma política de ódio pré-estabelecida, em que o adversário não é adversário, é inimigo. O adversário não é para ser vencido, é para ser abatido. Nós vemos hoje um governo que atenta contra a democracia e atenta contra as instituições. E melhor, define as nações que vão bem, é exatamente ter boas instituições. Alckmin elogiou o fim da gestão Lula, em que o PIB cresceu 7,5% em 2010. O petista disse que, a partir de agora, chamará Alckmin de companheiro, termo histórico ligado à esquerda e ao PT. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, os dois criticaram o governo atual devido à pandemia e pela inflação. O povo quer ter o direito de comer, o povo quer ter o direito de estudar, o povo quer ter o direito de ter acesso às coisas, à cultura, ao lazer, o povo quer tomar água limpa, o povo quer ter o direito de usufruir daquilo que ele produz. Analistas avaliam que Alckmin poderia atrair parte do eleitorado mais conservador e atender aos anseios dos empresários, que rejeitam uma chapa puro sangue de esquerda. Não é hora de egoísmo, é hora de generosidade e grandeza política, de desprendimento e de união. Política não é uma arte solitária. A força da política é centrípeta. E nós vamos somar esforços aí para a reconstrução do nosso país.